Olá, meus amigos, muito bem, estamos aqui novamente para a gravação de mais um vídeo para falar com vocês algo importantíssimo para fazer essa introdução a esse áudio dessa linda obreira que sofre há muito tempo nesse sistema, que está, como se diz, passando por um processo de saída se você ouve barulho, são os vizinhos que eu gravo aqui em casa você que chegou no meu canal e não me conhece, meu nome é Flávia Almeida esse canal chama-se Verdade que Liberta, cuja aqui eu mostro para vocês coisas que venho descobrindo ao longo de alguns anos que saí da instituição, pois fui obreira, sou uma ex-obreira do sistema religioso e hoje não concordo com muitas coisas, com os modos operantes em que eu vivi, em que eu fui submetida e hoje mostro aqui para vocês e tento ajudar com todo o respeito da melhor forma possível a você que ainda está na instituição, ou que pretende entrar, ou que está saindo enfim, você que quer ajuda, tá bom? você que não quer, que está tudo certo, tranquilo, fique bem aí, fique em paz hoje tem um relato aí no canal, que eu vou aqui na sequência dessa introdução que eu estou passando para vocês eu só quero mostrar para vocês o significado da palavra e-board se você viu aí o card, o card não, perdão, o... é... a chamadinha aí para o vídeo, né? o... a gente esqueceu a capa do vídeo, custou, mas saiu, hein, gente? que é que é isso, né? a hora que não sai nada aqui é... na capinha aí do vídeo eu coloquei, né? e-board será mesmo, né? e-board estou entrando para ganhar almas, é para ganhar almas mesmo, será e tal? e assim você vai ouvir no áudio se realmente é isso ou não e você que já foi e-board sabe muito bem se é para ganhar almas ou não e o que você passou lá dentro você sabe dizer também, né? só você para comprovar o que esse relato vai falar daqui a pouco do que essa obreira vai contar daqui a pouco é... mas antes disso eu quero mostrar para vocês porque eu nunca tinha me atentado a isso eu orei, como algumas pessoas já sabem aí eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso eu já orei com... é... eu comecei assim um processo de oração, né? porque na instituição eles falam orar, eles não falam namorar até porque não estávamos realmente namorando a gente estava orando, né? a gente não podia nem chegar muito perto então era só com a permissão do bispo eu era obreira, ele também era recém levantado obreiro e ele passou a ser e-board, né? foi levantado e-board, depois a sequência passou a ser pastor auxiliar com o tempo foi passando, a gente sempre orando foram dois anos de oração e nada foi aí que eu saí e tem vídeos aí que falam sobre isso enfim, eu nunca me atentei a esses detalhes para quem não sabe peguei aqui o Google, né? porque hoje em dia nós temos essa ferramenta, tá? que é valiosa instituto, hoje só não sai quem não quer ser informado quem não pesquisa quem fica não engana aí ainda porque ou está traumatizado ainda ainda está apegado ou está descobrindo porque existe um processo para a pessoa sair não é assim, pá, pum, saiu, né? tem um processo de descoberta tem um processo de desapego de desintoxicação depois que você sai você ainda tem que desintoxicar porque são anos e anos vivendo a mesma coisa enfim, também é assunto para outro vídeo senão eu vou me alongar muito aqui o vídeo vai ficar grande e-board significado instituto que tem com responsabilidade escolher e transformar os obreiros em pastores ou seja, essa palavra e-board foi criada pela instituição universal eu não sabia não sei se você sabia disso até porque eu nunca me atendei a fazer pesquisas é aquela história, gente eu nunca pesquisei nada eu nunca quis saber de nada eles mandavam fazer as coisas que eu fazia falavam faz isso, faz aquilo se senhor, se senhor não é? seria engraçado se não fosse trágico, né? seria engraçado se as pessoas não perdessem toda a sua juventude ali naquele lugar mas enfim a estes estão subordinados vários obreiros a estes estão subordinados vários obreiros os quais se encarregam de auxiliar os pastores e bispos antes, durante e depois do culto ou seja, você tem que ser o capacho do pastor pra dizer na palavra foi a que eu encontrei agora nesse exato momento e você que já foi ou é você pode me confirmar isso nos comentários não é mesmo? porque você tem que fazer tudo exatamente tudo que ele te mandar fazer porque senão você não será levantado ao pastor você tem que fazer tudo inclusive o que essa senhora vai falar no vídeo né? no áudio aí é um áudio curtinho quero que você preste atenção é bem rapidinho você vai ouvir o que ela relata eu tô colocando vários relatos que ela tem me mandado aos poucos, pequenos porque é chato ficar aí 40 minutos ouvindo né? é cansativo eu mesmo não gosto eu inclusive peço a você que se eu tiver aqui falando, falando, falando te incomodar acelere o vídeo coloque aí no do lado aqui em cima aqui ó não sei se é aqui ou de cá não sei tem uma pecinha um ícone onde você clica e ele tem lá modo normal modo isso modo aquilo e você coloca ali a reprodução em que modo que você quer eu recomendo você colocar eu creio que é na 1.75 ou 2 né? fica bem rápido mas dá pra você entender o que que eu estou falando pra vocês fica até inclusive legal eu mesmo todos os vídeos que eu assisto é no modo rápido eu não tenho paciência de assistir no modo normal então é isso gente eu vou ficando aqui com o meu cafezinho vou aqui apertar o play pra você ouvir o que que essa senhora tem a dizer essa obreira atual preste bem atenção eu vou escutar junto com você aqui enquanto tomo o meu cafezinho tá bom? era só pra dar essa introdução aí do que que é o iburde e outra coisa o iburde que eu orei ele nunca me contou isso não sei creio que porque talvez ele tinha medo de eu me escandalizar e ó me mandar então tá gente assiste aí quer dizer ouve aí com muita atenção vamos lá Flávia olha foram são 28 anos dentro da igreja 27 anos como obreira se eu for relatar pra você tudo tudo olha é muita coisa muita coisa que eu vi que eu vivi muita muita coisa olha eu eu já cuidei de pastor auxiliar na época que eu cuidava desses pastores eles passavam fome humilhação eram humilhados eu lavava a roupa deles eu passava porque eles foram mandados pra igreja eles abandonam tudo como vocês sabem abandonam a família então nas igrejas eles encontram as mães que são agentes pobreiras pra cuidar deles e aí você comida quantas vezes 11 horas da noite o auxiliar bater na minha porta atrás de comer eu levava almoço janta são tantas coisas porque eles vão pra Uiburde lá eles só comam pão com salsicha que eles comam pão com salsicha nós chamamos humilhação maior humilhação porque lá é a preparação é a preparação pra eles saber se realmente eles querem fazer a obra santa de Deus né enquanto eles estão sendo humilhados lá embaixo lá os bispos moro lá em cima nos apartamentos da mansão minha filha mansão coisa de novela coisa de novela que a minha amiga obreira trabalhava na casa do bispo e falou que é coisa de coisa de coisa menina coisa de 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 cinema os apartamentos enquanto os auxiliares os pobres em quebra no no desejo de ganhar almas né que eles vão no desejo de ganhar almas mas só quando chega lá dentro aí eles vão ter que passar pela pela prova pelo deserto pra ser aprovado pra santa obra quando ele santa obra quando ele chega lá dentro o negócio é diferente é diferente eles vão ser cobrados por alma não tem que ter metas metas se eu fosse contato menina era coisa demais eu já cuidei de vários vários pra auxiliar de pastor pra casar uma guerra que a gente teve que batalhar pra eles casar comprar coisa e eles só casam se tiver as coisas e comprar tudo porque quando quando eles entram na obra e tem alguma coisa eles tem que renunciar e pra casar eles tem que comprar tudo a igreja não dá nada eu digo porque dois pastores auxiliar hoje um tá na fora do todos os dois tão fora do 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 Brasil e agora esqueci o o país que eles que eles estão esses dois pastores auxiliar que casam todos os dois eu ajudei no casamento deles ajudei tudo e tudo e tudo e tudo pra você ter uma ideia como é se eu fosse falar mulher hoje era coisa demais coisa demais que references